Exatamente, Gabriel, esse crime bárbaro realmente chamou a atenção. Como a gente acabou de assistir na matéria da repórter Rose Lima, essa situação aconteceu na madrugada de segunda-feira, para ser bem preciso, na Travessa Dois Irmãos, no bairro Canaã. De lá para cá, esta terça-feira, o corpo que já estava, já está na sede do Instituto Médico Legal, passou pelos exames cadavéricos, aqueles a que a gente sempre destaca nesse tipo de situação. Foi por meio desses exames cadavéricos realizados, para ser bem exato, pelo exame de papiloscopia, onde é colhido a digital, para fazer uma identificação, de fato, eles conseguiram, obtiveram isso, identificaram o corpo dessa mulher. Trata-se da Marilene Chagas de Souza, de 37 anos. As informações que nós conseguimos ainda, junto à Polícia Civil, Gabriel, apontam ainda que a família já foi identificada, eles já receberam todas as informações necessárias, e já nesta terça-feira, eles devem prestar todo o depoimento a respeito do que eles sabem, do que talvez tenha motivado essa situação, para que essas investigações tenham andamento. Investigações essas que ficam sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP. É importante a gente ressaltar, Gabriel, que a polícia ainda não afirmou nada em relação à motivação desse crime. Existe uma linha de investigação que atualmente acaba sendo sempre a principal de possível crime motivado devido à guerra de organizações criminosas. É uma linha de investigação, não existe nada confirmado em relação a isso, e são as investigações em andamento que irão apontar se tem a ver com a guerra de facções ou não. Então, por enquanto, o que resta é aguardar, de fato, todo o levantamento de informações dos investigadores da polícia civil para que eles realmente saibam o que motivou este crime bárbaro. Com a imagem de Maits Oliveira, eu retorno com você no estúdio.